Pois é, pessoal, olha que coisa, né? Como que o mercado se contorna com questões de burocracia estatal sem sentido. Lá na China virou febre agora as influencers, as e-girls, que tem canais e que gostam de bater papo com o pessoal lá, elas irem para o meio da rua fazer as lives delas no meio da rua. E por que isso? A gente vai explicar daqui a pouquinho. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Como tudo lá na China é uma multidão de gente para tudo, fica a calçada tomada de e-girls fazendo lives ao vivo ali com o celular e com os rings de luz ali, essa coisa toda, né? Olha só, debaixo da ponte, que quase não tem lugar para passar aqui no meio das e-girls ali, né? E bem, como é que surgiu essa história? O problema todo é o seguinte, a coisa de um ano atrás, o governo chinês decidiu acabar com essa febre de influenciadores digitais, porque segundo ele estava corrompendo a juventude, coisa de ditador, né? Enfim, aí o que eles fizeram? Eles criaram um mecanismo de geofencing, que significa o seguinte, eles dividiram as cidades em regiões específicas e quando você faz live numa região, você só atinge as pessoas daquela região. Então, com isso, limitou o número de potenciais ouvintes ou pessoas que assistem a sua live. E aí, isso gera um problema para o pessoal que faz live, porque se você vai fazer a live e só vai passar para um determinado grupo, né? Tipicamente, onde você mora, vai ser pouca gente que vai ter ali na mesma cerca virtual que você. Onde que é o lugar que é melhor de fazer? Nos bairros chiques, com prédios altos, com muitos apartamentos, que ali você faz a live e tem pelo menos muita gente perto para assistir a sua live. E nos bairros mais chiques, porque o pessoal tem mais dinheiro, né? Esse pessoal, no final das contas, ganha lá o superchat da vida, ou ganha o dinheirinho que é mandado para elas e coisa e tal. E daí fica essa insanidade completa aí. O pessoal vai nos bairros chiques, descobre um lugar que está dentro do geofencing ali e começa a transmitir dali, né? Toda noite monta o esquema todo ali e fica fazendo, sei lá o que faz esse pessoal, batendo papo, é isso que eles ficam fazendo? Porque tem outros comportamentos que não podem também, né? A China fez esse negócio de proibir um monte de coisa lá nos aplicativos de lá. E o mais curioso é o seguinte, se você reparar, existem aplicativos que até você pode usar lá na China, mas que tem pouca audiência, que são os aplicativos ocidentais. O grande aplicativo que o pessoal mais usa lá é justamente o Ikei, Ikei, que é da Baidu, né? E também tem o Kekia da Tencent e o Oku da Alibaba. Então, assim, esses são grandes que são todos de lá e todos eles, como tem que obedecer ao critério do governo chinês, aplicam o tal do geofencing lá da limitação, né? Quem teve essa ideia foi a influenciadora chinesa Naomi Wu, que viu que é a melhor coisa a fazer mesmo lá embaixo de pontes, né? Ela vai pra debaixo das pontes pra poder fazer toda a montagem lá e faz toda a live dela dali e conseguiu muito sucesso. Embora eles digam aqui que é pouco provável que uma pessoa viva como influencer social lá, porque no final das contas apenas 0,2% consegue um valor minimamente necessário pra se viver lá, né? 10 mil iuans, a maior parte arrecada uma merrequinha, mas é uma coisa divertida de fazer e é algo que o pessoal eventualmente ganha algum dinheiro, né? Pelo menos complementa a renda normal. E a Twitch não tem esse tipo de problema de geolocalização, mas ela perde em público para as empresas de lá, e com isso o pessoal prefere se contornar ao problema e fazer as lives lá dentro, né? É lógico, isso daí é uma besteira, essa coisa de geolocalização. A China tá tentando controlar a internet, aliás, tá tentando controlar a internet há bastante tempo. Vocês sabem, a China é um dos países mais segregados do mundo em termos de internet. Tudo que entra e sai da China passa por grandes firewalls que são monitorados o tempo todo, e com isso você tem uma dificuldade muito grande de acionar isso daí, né? Mas, de qualquer forma, o fato é que a grande barreira para o público chinês ainda é a linguagem, né? A maior barreira de todas, porque embora esses grandes firewalls existam, né? No final das contas, existem já inúmeras maneiras de contornar isso daí. E a população chinesa já sabe da maior parte das coisas. É muito engraçado até você ver os vários truques que o pessoal usa para se comunicar, né? Por exemplo, arrumar apelido para o grande líder lá, para o Xi Jinping, né? É lógico, você não pode fazer crítica ao Xi Jinping, então, de tempos em tempos, o pessoal surge com um apelido diferente para poder xingar o Xi Jinping, e se espalha muito rápido pela rede, porque basta uma crítica para você saber de quem que se trata aquele apelido, e rapidamente o pessoal entende o que está querendo dizer ali, né? E pronto, e se assume um novo apelido. E aí, quando esse apelido fica mais conhecido, os sensores chineses percebem isso, aí começa a incluir aquela palavra na lista de nomes proibidos, mas aí o pessoal inventa um outro apelido para chamar o cara também, né? Enfim, é o que eu falo para vocês. A internet, ela é essencialmente insensurável. O Xandão quer censurar, quer proibir, não sei o que lá, o pessoal aqui no Brasil, né? Nem a China consegue censurar esse pessoal, nem a China consegue controlar a internet. Você acha que vai conseguir aqui no Brasil? Vamos ver aqui o videozinho aqui do pessoal trabalhando na ponte. Caramba, que confusão, tem gente cantando. Que confusão isso, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Mas, é isso daí, não tem essa não, meu amigo. Para ser influencer vale tudo, olha só. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.